Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, estou na área mais uma vez. Galera, hoje eu vim trazer para vocês um drible diferenciado, cara, vocês vão ver aí. Eu achei muito bacana, cara, eu vi esse drible aí no Instagram e aí resolvi fazer ele, treinei e vim trazer para vocês, cara, é um drible muito massa mesmo, cara. Mas antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link está na descrição, está certo? Se inscreve no canal aí e deixa aquele like pesadão, fechou? Beleza? Então bora para o vídeo aí, hein? Vamos lá. Galera, vamos lá para o passo a passo, hein? Seguinte, a gente faz esse drible em cinco passos, a gente vai estar usando aqui essa bolinha da senda que é muito fera. Deixar o card aqui do lado aqui para vocês poderem conhecer aí, visita o site deles lá, é muito fera. Tá bom? Para vocês conhecerem todo o material da senda que é top, cara. Então vamos lá, cinco passos. Seguinte, primeiro passo, eu vou usar minha perna fraca, vou dar um tapa com a perna esquerda aqui, curto, um cortinho curto. Beleza? Então, ó, um. Beleza? Segundo passo, segundo passo, ó. Um e vou pisar com a perna direita, puxando, que é o segundo passo, ó. Pisei, puxando para a minha direita. No caso, eu não vou puxar ela para trás, eu vou puxar ela para frente um pouquinho, ó. Meio que saindo na diagonal, ó. Beleza? Então seria, ó. Vamos lá. Um, dois. Beleza? Segundo passo, ó. De novo. Um, dois. Agora eu vou emendar o terceiro passo. Então seria, ó. Um, dois e três. Certo? Seria pedalada. Então, ó. Dois, três. Deu uma pedalada. Beleza? No que eu dei essa pedalada aqui, que é o terceiro passo, eu vou emendar aquele elástico invertido, que a gente faz aqui, ó. A gente dá um saltinho e corta para o outro lado, que seria o quatro e o cinco, né? O quarto toque e o quinto toque. Então, ó. Fiz aqui, ó. Três, quatro, cinco. E aí saio do adversário. Então vamos repetir agora todos os passos para vocês entenderem, ó. Então seria, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Esse é o drible. Vamos repetir mais uma vez, ó. Com calma. Um, dois, três, quatro, cinco. Então esse é o drible, tá certo? E a gente vai estar fazendo aqui alguns exemplos. Vou fazer para vocês aqui. Então fica ligado aí para vocês verem o tanto que é massa o drible. Quando você faz ele em alta velocidade, você vai passar mesmo, cara. É um drible muito bacana, viu? Fera demais. Se liga aí. E aí E aí E aí E aí É isso aí, galera! Fechamos aqui mais um vídeo do canal Matheus Palinha, galera treina bastante aí, esse drible é muito massa cara, curti demais esse drible aí, tenho certeza que vocês também devem ter gostado aí e arrebenta ainda pela hora de vocês, fechou? Beleza? Então fica com Deus, um abraço e fui!